O incêndio de flagrou na noite de domingo para segunda-feira no mercado de Camden, a nordeste de Londres. Os bombeiros da capital britânica não especificaram se o fogo tinha provocado vítimas. Dez caminhões e 70 homens foram mobilizados para dominar as chamas que atingiram os três pisos e o telhado do edifício. De recordar que em 2008 o mercado foi atingido por um grande incêndio que obrigou ao seu encerramento durante vários meses e em 2014 um outro incêndio levou à evacuação de 600 pessoas.